É uma cidade bastante interessante e que eu recomendo visitar, se forem a Portugal. Eu sou de Santarém e Santarém fica a 80 km de Lisboa, direção Espanha. E Santarém é uma cidade pequena, mas muito histórica e é conhecida pelas touradas e pela gastronomia e é uma cidade bastante interessante e que eu recomendo visitar, se forem a Portugal.